Olá gente, xalão, xalão, bom dia a todos, é um prazer estar com vocês. Estamos aqui para continuar falando do Guia Benhoa Brasil. Ressaltando gente, o Guia Benhoa Brasil, ele foi o movimento Benhoa Brasil, ele foi o primeiro Guia Benhoa a ser lançado em todo o território nacional desse nosso Brasil. Desde 2012, o Rav Yacov trabalha com o movimento Benhoa. Então, respeitamos todos os movimentos Benhoa para o Hashem, sobretudo nossos irmãos, estamos todos unidos, mas respeitamos a Esquiloa, respeitamos todos os movimentos que estão aqui no Brasil ressaltando. Mas, por favor, não fale que o seu Guia Benhoa, o Manual Benhoa, seja primeiro do que o do Rav Yacov, que ele elaborou aqui no Brasil, no primeiro ortodoxo, dirigido por um rabino ortodoxo de maneira alguma. Isso que é falta de ética. Vamos ser verdadeiro, tá gente? E porque o Rav Yacov, quando começou o movimento, trabalhando o movimento Benhoa Brasil, ele foi muito criticado. Judeu, trabalhando com Benhoa, para isso, para aquilo, foi tanta coisa que falaram. E hoje tem muita gente gente procurando imitar o Rav Yacov. Tá bom, gente? Muita gente querendo imitar e não, e querendo desprezar o serviço que ele tem feito. Um trabalho maravilhoso! primeiro Guia Benhoa, tá? Aqui, Benhoa Brasil. Primeiro Guia Benhoa. Não se engane quando forem comprar, porque esse daqui é o primeiro. Se tiver alguém falando por aí, algum rabino alguém fala que alguém é o primeiro, engano, gente. Tá aqui, tá? Desde 2012, o Rav Yacov trabalhando e lutando para organizar de forma muito sublime o Benhoa Brasil. E aqui, tá? Depois vamos falar até do SIDU também, tá gente? Do SIDU. Porque é muita falta de ética falar que tudo que está sendo organizado agora, movimentos que estão chegando no Brasil agora, amigos, e colocar o Rav Yacov para trás. Vamos falar com verdade mesmo. E outra coisa, vamos falar agora do Guia Benhoa, tá aqui o livro da página 7, acerca de conversão do judaísmo. Por quê, gente? Vamos lá, o que que está escrito aqui no Guia Benhoa? A conversão do judaísmo. O judaísmo talvez seja a única religião que não é proseritista, ou seja, não busca novos adeptos ou novos judeus. O motivo é porque o judaísmo acredita no fato de que todos os seres, não somente seres humanos, mas que o visorismo animal, vegetal e mineral, foram criados com uma missão divina. Cada um desses seres foi confiado em uma missão que ele pode executar somente desta forma. E alguém que busca a conversão do judaísmo pode estar, e na maioria dos casos, está fugindo de sua missão verdadeira, designada por Deus. Então, gente, o judaísmo não trabalha, tá? Esse rabino que incentiva uma pessoa das nações, tá, gente? Pela larra, está errado. Um rabino, qualquer um rabino ortodoxo que ensine uma pessoa das nações a querer se converter ao judaísmo, ele, pela larra, ele está errado. Ele tem que influenciar as pessoas das nações a receber as sete leis dos filhos de Moa, tá, gente? E, ressaltando, não é nenhum rebaixamento, não é cidadão de segundo da classe, se bem Moa. Quem fala isso não entende Deus, não conhece a Shem, não conhece a Torá, não conhece a larra, e não adianta falar, ah, isso é um mandamento rabínico. Gente, Moxerabinho era o quê? E Ruxu era o quê? Nossos mestres, professores e rabino dos rabinos, tá, gente? Então, vamos entender isso. Então, vamos falar, falando e aproveitando. E, gente, se alguém se converteu também e monta uma estivar, tá errado. E manter uma estivar, tá errado. Pra conversão, tá errado. Converteu, tem que estudar, se batalhar na sua conversão e ajudar outros judeus a se levantar. E não tentar montar uma estivar, pra tentar converter e fazer número pra Israel, pra mostrar, né, pra Israel, pra mostrar pro povo judeu que, ah, tá trabalhando muito e tá trazendo, gente, fazendo número, dando nomes cacos. Israel, povo judeu, o povo judeu não precisa de números cacos. Tá bom, gente? E queremos isso. Até porque o machia vai conhecer todos pelo cheiro. Quem é convertido, quem não é convertido. E no tratado do Talmud, já falamos aqui, que muitos, muitos dos convertidos vão se voltar contra o próprio machia, tá, gente? Vamos entender o que é isso, tá? Já falei isso aqui. O Hebreu Mubá, que escreve em uma de suas cartas, que é a carta de 17 aves de 5722, 17 do 8 de 1962, e a resposta com a sua pergunta, por que os judeus mais se esforços para converter com os povos? Cada indivíduo tem uma missão no mundo. Os judeus 63.000 votos e os judeus 7.000 votos bem no ar. Com suas denivações, somente muito poucas almas têm a missão de se converter, tá, gente? Então, nós depois vamos ressaltar e continuar o que estamos falando aqui, tá? Vamos continuar ressaltando e falando, tá, gente? É porque isso daqui não é invenção do Rebbe, não é invenção do Haviakov, não. Isso daqui tá na Laha, tá designado por Maimonides, tá designado no Talmud. Gente, e a missão do judeu é influenciar as nações com as sete leis. Então, aquele também, que por um motivo de muita força, poucas almas se converteu, não tem que influenciar outra pessoa das nações a se converter a ser judeu. Tá fora da Laha. Gente, isso daqui são as discussões da Coreia, com ressaltando, respeite o Haviakov, que o primeiro dia bem do Benhoa foi o Haviakov que organizou. Muitos de vocês criticaram e hoje estão seguindo o mesmo caminho. Então pare e respeite, por favor. Gente, movimento do Benhoa Brasil, já temos você com o Benhoa Friburgo funcionando. Vem participar, vem ficar conosco. Machia já! Yeah!